Confronto entre deuses e humanos para garantir mil anos a mais de vida para a raça humana Para os deuses pode parecer pouco, mas para a humanidade é um tesouro para ganhar mais uma oportunidade de evoluir ainda mais Ao ponto que nem os céus e os deuses vão ser mais o seu limite 13 poderosos guerreiros representando a humanidade foram selecionados pela Valkyria Brynhild Todos esses guerreiros são figuras históricas que marcaram a nossa história Passando por reis, chegando até mesmo ao pior dos assassinos que se tornou um dos grandes mistérios que o mundo já presenciou Esses são os 13 guerreiros do lado da humanidade Para começar a nossa lista temos aquele que foi considerado o homem mais forte que já pisou em toda a história da China O Berserker da humanidade, General Lubun O primeiro representante da humanidade no Ragnarok Aquele que fez todos os deuses calarem a boca Pois o seu primeiro golpe já fez uma divindade vir a sangrar O General Voador é a imagem espelhada de seu adversário Um homem ousado que cospe na cara do perigo Onde de tão forte nem mesmo sua execução foi capaz de tirar o seu tédio Viveu uma vida cheia de batalhas, porém sem emoção Pois ninguém era capaz de se tornar um oponente digno Para Lubun, nada na terra era capaz de fazê-lo se sentir vivo Pois os seus adversários à altura não estavam em nosso mundo Mas acima dele O homem mais forte que já pisou na China tem o mesmo nível de força bruta equiparável ao de um deus Os movimentos e seus golpes são devastadores E até mesmo o seu cavalo virou uma espécie de extensão do corpo do General Devido a inúmeras batalhas em que estiveram juntos lado a lado O movimento final de Lubun chamado Devoradora de Céus É simplesmente devastador Onde um golpe com toda a sua força bruta é capaz de rasgar o próprio céu O General Voador é um dos maiores representantes da humanidade Pois para seu adversário divino considerá-lo um igual Pouca coisa esse guerreiro não foi É impossível falar do lado dos humanos sem mencionar o homem entre os homens O pai da humanidade e o mais semelhante perante o Criador Adão O pai da humanidade é completamente calmo e tranquilo Ao ponto de falar com divindades de uma maneira informal e relaxada Adão também é bastante confiante onde diz que seu adversário se arrependeria Se não utilizasse a sua arma divina contra ele A Volund de Adão é simplesmente um soco inglês Pois seu estilo de combate era usando os punhos Ele tem um profundo amor pela humanidade e faz questão de lutar pela sobrevivência de todos os seus filhos Adão foi considerado o triunfo da humanidade devido a sua habilidade natural chamada os olhos do Senhor Já que Adão foi criado perante a imagem do Criador isto foi refletido em sua habilidade Qualquer técnica que utilizem em Adão ele consegue replicar utilizando seus olhos Claro que possui limites para não se usar os olhos ao extremo Vale ressaltar que essa técnica foi capaz de copiar até mesmo a técnica que ultrapassa o próprio tempo Adão também tem a melhor de todas as técnicas e habilidades e uma vontade indomável Não importa as circunstâncias um pai não precisa de motivos para defender e proteger os seus filhos Agora podemos citar o maior perdedor da história Kogiro Sasaki Desde a sua juventude Sasaki era despreocupado e preferia não lutar com pessoas mais fortes Até ter certeza que poderia vencê-las Ele adquiriu uma habilidade por meio de prática com a qual permitia a ele ver todos os cenários possíveis em uma luta Kogiro nunca parou de superar seus limites sempre andando de degrau em degrau Onde chegou em um ponto em que nem mesmo os deuses seriam uma barreira para aquele que alcançou a iluminação da espada As habilidades de Kogiro são gigantescas pois aprendeu cada estilo de luta de cada um que passou pela sua vida Tanto aliado quanto inimigo É um mestre no estilo Ganryu e Nitenganryu Kogiro é tão absurdo que evoluiu sua Volund quebrada por seu oponente em simplesmente duas espadas Kogiro Sasaki com sua determinação de um perdedor fez com que somente os deuses fossem adversários à altura para cruzar as suas lâminas Temos então o monstro de Londres Aquele que foi considerado o mais perverso da história O pai dos serial killers O representante da maldade humana E a mente afiada o suficiente capaz de bater de frente com o próprio deus Jack o estripador é um típico cavaleiro britânico Porém um verdadeiro psicopata sádico e tudo que o mal representa O completo oposto do seu adversário Enquanto seu oponente era a pura justiça Jack era a pura maldade Jack matava pessoas devido a uma habilidade natural em um de seus olhos Com a qual conseguia ver as cores das emoções E a cor que ele achava mais linda era a do medo se esvaindo enquanto o assassino matava sua vítima Uma visão artística como um belo poema de William Shakespeare na visão de Jack Jack tem inúmeros equipamentos Porém o mais importante é sua Volund que são luvas Tudo que Jack toca se torna uma arma divina Resumindo, toda Londres é uma arma que Jack pode utilizar Não existe nada nessa existência que o assassino não possa matar Quando ouvir uma fraca voz cantando a ponte de Londres está caindo Nem mesmo os deuses estão a salvos de Jack o estripador Já Hayden Tameimon é conhecido por ter os músculos mais fortes da humanidade O homem que selou sua própria força por não saber controlá-la E o maior lutador de Sumo que já pisou na terra A principal motivação de Hayden dentro de Ragnarok Era libertar a humanidade do controle dos deuses Uma pessoa tão forte que nem mesmo os seus ossos aguentavam a força dos seus músculos Mesmo com sua força restringida Ficou marcado como o maior lutador de Sumo da história Nunca lutou com sua força total Claro, até entrar nos duelos do Ragnarok Graças a sua Volund, Hayden conseguiu tirar todos os 100 selos de força Onde pela primeira vez na vida ele próprio experimentou sua força total O real poder do mais forte músculo que já passou na terra Era desconhecido até pelo próprio Pois pela primeira vez Hayden Tameimon lutou totalmente com seu coração Agora podemos citar aquele que foi o primeiro imperador a unificar toda a China E também é um lutador durante o Ragnarok Qin Shi Huang O fundador da dinastia com o mesmo nome O seu verdadeiro nome é Yin Zheng Porém também pode ser referido como o primeiro imperador de Qin Por mais que na história alguns o considerem como um tirano Qin também é considerado como o maior imperador da história chinesa Até o presente momento não sabemos nada de suas habilidades O qual o nome da sua Volund Porém para ser chamado para lutar contra aqueles que são divinos Pouca coisa ele não é Nas histórias chinesas é dito que somente aos 13 anos Ele ascendeu formalmente ao trono E somente com essa idade Seu estádio Qin já era considerado mais poderoso E posteriormente uniria toda a China sob as suas rédeas Os estados centrais consideravam o estado de Qin como um país bárbaro Então levando esta informação para a história Qin Shi Huang com certeza deve fazer um belo estrago Com sua barbaridade em todos os deuses Já Souji Okita, o capitão da primeira divisão do Shin Sengumi Que é um trufo do Shogun durante o período feudal Se mostra um completo maníaco por oponentes fortes E tem uma sede de sangue incontrolável O jovem não teme nada a sua frente quando está segurando sua katana Pois até fora das arenas Okita não hesita em desembainhar sua espada perante os inúmeros deuses O capitão da primeira divisão do Shin Sengumi é uma das promessas que os fãs mais esperam ver lutar Pois sua aura já lhe diz que as cabeças dos deuses irão rolar O atirador mais famoso da história Simo Raiha Por mais que esse nome não seja familiar Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre a morte branca O atirador finlandês que foi responsável por matar 545 inimigos durante a guerra de inverno E vale mencionar que nem mesmo 100 dias esta guerra chegou a durar direito Simo é com certeza o maior atirador de elite da história E junto de sua vonde deve seguir o mesmo tema lhe proporcionando balas divinas Para a morte branca ser chamada para o confronto divino A chance de vitória da humanidade cresce cada vez mais Temos aquele que comandou o Esparta O grande rei Leônidas O rei era um homem que nunca temeu o perigo Pois com apenas 300 homens ao seu lado foi capaz de matar 20 mil soldados persas De acordo com a história O rei Xerxes disse que as flechas dos persas eram tão numerosas Ao ponto de cobrir a luz do sol Porém Leônidas para retrucar Diz que então combateria aquilo com as sombras O rei de Esparta será um oponente formidável para o seu adversário Afinal isso é Esparta Curiosamente temos Nikolas Tesla O pai da eletricidade Que também foi convocado para o confronto divino Nikolas Tesla É um engenheiro austríaco que fez inúmeras invenções Porém a que mais mudou todo o rumo da humanidade Sem dúvidas foi seus trabalhos com a eletricidade Seguindo essa lógica Tesla deve se valer de suas invenções durante o combate Que geram essa energia elétrica Seria algo notável se Tesla conseguisse criar uma arma Que replica os raios gerados pelo Mi Júnior Com certeza veremos inúmeras invenções do engenheiro mais famoso De todos detonando alguns deuses Temos então o devasse depravado O místico Conhecido como Grigori Rasputin O homem que se autoproclamou um santo E se dizia um mensageiro de Deus Rasputin é muito ligado a parte do esoterismo Principalmente a magia negra Ele mesmo se considerando um verdadeiro mago Ou um bruxo Se assim preferir E não duvido nada que as artes místicas Estejam presentes nesse personagem Que certamente vai dar problema Afinal se ele próprio se diz um mensageiro dos deuses Resta saber que tipo de mensagem Vai entregar durante o Ragnarok E se temos um mago Por que não um profeta? Nostradamus Aquele que é considerado o maior astrólogo Evidente da história humana Onde suas premonições São estudadas até os dias atuais Pois algumas de suas visões Realmente por fim aconteceram Nostradamus o vidente começou a fazer premonições Devido aos seus estudos de astrologia E inspirações divinas Quando olhava para o fogo Ou para a água Ao anoitecer Suas premonições ocorriam Vale a menção que ele foi o autor de Cinturas O famoso livro das mil previsões O fato que Nostradamus Era um astrólogo acima de tudo Faz com que os fãs acreditem Que suas habilidades São baseadas no espaço E sua volume de seguindo o mesmo tema Veremos como o maior vidente da história humana Acabará tendo uma premonição De como os deuses Triunfarão Ou então encontrarão a derrota E para fechar temos o Garoto Dourado Herói dos folclores japoneses Sakata Kintoki Ou Kintaro De acordo com as lendas japonesas O menino dourado Que é uma força esmagadora Foi obrigado a crescer na sombria floresta De Ashigara Onde virou amigo dos animais local E até mesmo Aprendeu a língua deles A lenda foi baseada No guerreiro Sakata Kintoki Um guerreiro de peso Do período Heian A volume de Sakata Deve provavelmente ser O seu machado E todas as técnicas Do Garoto Dourado Devem se basear Em todos os seus feitos E suas lendas Sakata Era considerado O maior dos heróis Onde adulto Somente para testar Sua nova lâmina Cortou a cabeça De um oni Que estava atacando A floresta Então vamos ver Qual será o deus Que perderá a sua cabeça Para Sakata Testar a sua nova Volund E esses são Os humanos escolhidos Os campeões Para lutar No Ragnarok Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe um like Compartilhe com seus amigos Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui